Minha morena tá bolada, mal sabe das caminhadas Tô roletando a quebrada de mil e cem cilindrada Me viu, pousou na minha pose Não encosta que eu não tô doce Sábado encostei no doce Domingo brotei na dor e o baile funk é assim Bola um do green, chacoalha lá até o lance E os maloca não tá assim O baile funk é assim Bola um do green, chacoalha lá até o lance E os maloca não tá assim Então vai, pega na curva, acelera Chama no grau e de quebra Manda um salve pras nozera Fala que agora a vez dela Vai então pega na curva, acelera Chama no grau e de quebra Manda um salve pras nozera Fala que agora a vez dela Minha morena tá bolada, mal sabe das caminhadas Tô roletando a quebrada de mil e cem cilindrada Me viu, pousou na minha pose Não encosta que eu não tô doce Sabado encostei no doce Domingo brotei na dor e o baile funk é assim Bola um do green, chacoalha lá até o lance E os maloca não tá assim O baile funk é assim Bola um do green, chacoalha lá até o lance E os maloca não tá assim Então vai, pega na curva, acelera Chama no grau e de quebra Manda um salve pras nozera Fala que agora a vez dela Vai, então pega na curva, acelera Chama no grau e de quebra Manda um salve pras nozera Fala que agora a vez dela Manda um salve pras nozera Fala que agora a vez dela Vai, vai, tá, te faz Chama no grau e de quebra Chama no grau e de quebra Chama no grau e de quebra Manda um salve pras nozera Manda um salve pras nozera